Assim se passaram mais de 30 anos e aqui estamos nós frente aos microfones da vida, nessa nossa rádio que nos irradia e orienta e movimenta as mulheres do Brasil e do mundo, já que nós temos uma interface através do movimento de mulheres com as latinas, que inclusive em solidariedade ao Viva Maria, quando ele foi caçado dos microfones da Rádio Nacional, elegeram o 14 de setembro, data em que o programa foi ao ar pela primeira vez, como o dia latino-americano da imagem da mulher nos meios de comunicação, justamente para que a gente fizesse uma reflexão parecida com essa que, sem dúvidas, nesse 8 de março haverá de ter espaço na mídia. Eu, inclusive, participei agora do júri do 8º Prêmio de Igualdade de Gênero da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República e grande parte das redações pontuava justamente isso, a banalização da imagem da mulher, essa coisa da gente ser comparada às frutas, essa coisa da gente ter a própria forma, o corpo associado a uma garrafa de cerveja. Então, existe uma crítica que precisa ser feita não só no 8 de março, mas em todas as oportunidades que a gente vê. E isso vem sendo feito pelo Viva Maria desde 1900 e vovó novinha. Porque o programa começa em 1980, através desses anos 80, que foram definitivos para a cidadania brasileira, afinal, a gente conseguiu consagrar 60% das nossas reivindicações na Constituição de 88, muito por força desse programa, que nos momentos cruciais de votar uma licença paternidade, que era tida assim como um absurdo, meu Deus, foi preciso que a gente gritasse aos quatro cantos do Brasil que filho não era só da mãe, para que a gente conseguisse esses cinco dias de licença paternidade, que os homens, eu estou sabendo, querem ampliar. Da mesma forma que nós, mulheres, naquela época, brigávamos por 120 dias, e hoje estamos achando 180 dias pouco. As camponesas que estiveram recentemente aqui em Brasília, no primeiro encontro nacional, foram enfáticas. Elas querem que a licença maternidade 180 dias seja universalizada. Isso significa o quê? Que todas as mulheres, independentemente de registro profissional, tenham o direito de embalarem seus filhos, de darem a eles o alimento mais completo, que é o peito da mãe, que é a fonte de vida. Eu estou sempre em contato com essas mulheres. E até pela ausência do Estado, em tantos e tantos momentos da vida dessas populações, a gente sente e se ressente de que lá é tudo mais difícil. A acessibilidade é o impedimento para que todo esse caminhar, todo esse leque de conquistas que vivenciamos como lei Maria da Penha, saia do papel. O 8 de março é uma data de luta, é uma data que reverencia trabalhadoras têxteis que foram queimadas numa fábrica porque reivindicavam melhores condições de trabalho, porque se negavam a trabalhar até 16 horas em pé. Então, eu acho que esse é o principal registro dessa data. Eu acho que a gente não pode se deixar levar por uma onda de comércio que quer a todo momento, que você compre e perfuma. É ótimo você se perfumar, é ótimo você ganhar flores, mas em qualquer dia do ano, eu acho que o 8 de março tem que ser uma oportunidade a mais no calendário para que a gente diga o que quer, diga o que ainda precisa ter para ser verdadeiramente feliz. Eu acho que é uma oportunidade única para que a gente possa colocar a nossa voz a serviço da construção de um país mais igualitário, mais fraterno, mais solidário. Obrigado. 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 Obrigado.